Eu tô de brincadeira, né? Tudo eu quero, filho, pra valer Chega o cheiro de barra, eu quero ouvir você rir Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai, vai Essa dor de chocolate serve pra gente, vai Foco quente, tô, vai, 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 vai Só cheiro, só um toque já me vai enlouquecer Já me vai enlouquecer Foco quente, tô, vai, 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 vai Eu gosto quando se calma, vem, cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Foco quente, tô, vai, 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 vai Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai, 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 vai Eu te ligo, chega a noite, vai, 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 vai Um, dois, três, quatro E praticar maneiras, jogo e marar Vamos, Brancino!